Luís Cipriano foi convidado para coordenador da European Union Youth Wind Orchestra, que tem estágio marcado para setembro em Lamego. Trata-se de uma orquestra com 62 elementos escolhidos entre os melhores alunos de nível superior, em instrumentos de sopro e percussão da União Europeia. À sua frente terá o maestro holandês Ian Cobar, um dos mais conceituados neste tipo de formação orquestral. O estágio culminará com dois concertos, o primeiro dos quais no Fundão a 9 de setembro e o segundo é em Lamego na noite seguinte. Os testes de seleção dos músicos decorrem por toda a União Europeia e no final de julho serão anunciados os escolhidos.